Bom dia, já acordamos ali na pousada Cantinho Bistrô, estávamos naquele café da manhã, preparados para o reforçado. E hoje nós vamos para Hidrolândia Park. Hidrolândia Park fica aqui na região do Caparaó, na Álcea do Caparaó. Pertinho aqui da pousada, 19 quilômetros. Isso aí. É uma atração aí que pouco conhecida ainda na internet, que vocês vão conhecer, tem Cachoeiras Maravilhosas. Esperamos que vocês gostem, nós também, que a gente não conhece ainda. Será que é correto? É correto. Então, bora lá conhecer com a gente. E se inscreva no canal para seguir também até o final dessa aventura, e depois tem mais. Não tem mais, né, gente? Bora. Não para por aí, não. A minha vida já não anda tão boa Pra ter saúde, pra dar e vender Encosta o corpo, amigos à toa Só se liga, meu, a inveja vem de você Azararam meus planos Eu já podia aprender Remédio contra o mal-olhado Joga a arroda atrás da orelha E paga pra ver o que dá Na bebedeira eu quase me acabei De repente fui de nobre a plebeiro Da minha casa com canelo Chegamos, então, Hidrolândia Parque Já falamos aqui com a Beatriz, mãe da Carla Nossos amigos convidaram pra gente ir pra conhecer É isso aí Então tem opção também, que a gente não sabia De agendar aqui A visitação guiada Que daí faz as trilhas lá de cima Em meio à mata, né? Exato Então deve ser top Trilha fechada Então tem que ter guia, né? E aí tem vários outros poços, né, mano? Tem mais poços lá, deve ser incrível Então vale a pena, acho que agendar aí Tá bom E também vale a pena passar o dia Porque 10 reais é a entrada É super barato 10 por pessoa Aí tem essa trilha de cá E a de lá Que a gente vai conhecer E mostrar pra vocês E depois eles servem almoço também É isso aí, almoço de caipira Gente, Minas é isso É só comer, comer, comer E ver lugar bonito E comer de novo Então é fartura mesmo Dizem que a mesa do mineiro é sempre farta E, nossa Bora? Bora Ah, e eles abrem às 8 da manhã, tá? A gente tá aqui Chegando um pouquinho mais tarde, coração 9 e meia 9 e meia Mas às 8 já tá aberto o parque, beleza? Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Uau, olha a cor dessa água No teu colo tranquilo, demais ter mais do que posso querer Mas isso é pouco diante do tudo, mais um dia quase sem perceber Acima da linha e abaixo da linha, o silêncio que amava o grito infinito Poema que não encontra palavras, eu quero é o que mais importa, chega Não posso passar por aqui sem dizer porquê Acima da linha e abaixo da lei Uma vez mais perdi o sono Tentando desportar de ir e não ver Um caminho, um destino novo Na noite pede para amanhecer No teu colo tranquilo De mais ter mais do que posso querer Mas isso é pouco diante do tudo Nós descemos pela primeira ali, a gente estava ali fazendo foto Aí voltamos, agora descemos pela outra trilhinha aqui Para dar acesso a cachoeira e banhar, né Vi? Exato, olha que o poço lindo, ficar com um banho Lindo, hein? Bora De jeito a voz Como é que está gelada? Deve estar geladíssima Partiu, banho Está gelada Olha, não pode parar de funcionar, não É o que mais importa, chega Não posso passar por aqui sem dizer porquê Acima da linha e abaixo da lei Se inscreva no canal O silêncio que abafa o grito infinito Poema que não encontra palavras O que eu quero é o que mais importa Chega, não posso passar por aqui sem dizer Silêncio que abafa o grito Poema que não encontra O que eu quero é o que mais importa Não posso passar por aqui sem dizer O que é acima da linha e abaixo da lei Cada trecho vencido Tempo consumido E te mando um compasso Mais um passo Muito aperto de mão De vez em quando um abraço Galera, tem um posto principal Que nós não fomos ainda Bora lá Só que não Um lugar nesse espaço Ritimado com passo Na eterna procura Que se encontra a cada passo A cada passo E agora chegamos no posto principal Agora sim Olha aí, aqui o bato sol Mais uma, mais um passo Muita perda de mão De vez em quando um abraço Um sim pra cada punhado de não Colocar nesse espaço E te mando um compasso Na eterna procura Que se encontra a cada passo A cada passo Nada de errado Em se perder Faz parte do caminho Escolha o que esquecer Sozinho Sozinho Ritmado com o passo Na eterna procura O que se encontra a cada passo A cada passo Nada de errado Em se perder Faz parte do caminho Escolha o que esquecer Sozinho A cada passo Nada de errado Nada de errado Em se perder Faz parte do caminho Escolha o que esquecer De vez em... Alicina A cada passo Se inscreva no canal. Não fique aqui, vamos em frente O que está feito não tem mais lamento Descobre o que move a gente O valor que envolve o momento O que fere a calma vai no vento E que mexe a asa agitamente Que demais se espera além do tempo Contra um fato no argumento Pensamento voa, estou a de tudo Nunca mostra o mundo antes que eu vivo outra vez Pensamento voa, estou a de tudo Nunca mostra o mundo antes que eu vivo outra vez Agora sim Hora do rango Foi fantástico esse último poço Foi lindo Ainda bem que a gente foi lá São três, né? Três poços Muito show Agora vamos bater uma água Água tão cristalina que meu brinco caiu no fundo Eu consegui pegar Lindo, lindo Ninguém se fazendo isso Ah não Então vocês viram Bora almoçar Não fique aqui Vamos em frente O que está feito não tem mais lamento Descobre o que move a gente O valor que envolve o momento O que fere a calma vai no vento E que mexe arrasa agidamente Que demais se espera além do tempo Contra um fato no argumento Não, 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 não Pensamento voa, estou a de tudo Nunca mostra o mundo antes que eu vivo outra vez Pensamento voa, estou a de tudo Nunca mostra o mundo antes que eu vivo outra vez Galera, então aqui eles servem almoço Tem acesso ao parque e 10 por pessoa E tem área de camping Tem essa área de camping aqui embaixo E lá pra cima tem outra E é bem pertinho aqui da trilha que dá acesso ao poço Nem tem trilha assim É 50 metros ali Já tem uns poços Três poços Super bonito Aí tem banheiro aqui E aí em cima também Aí são dois sanitários e aqui tem a ducha Chuvelinho quente Eu acho que é 35 ou 36 a diária por pessoa Vou confirmar e deixar aí no vídeo É 36 com o café da manhã, né? Com o café da manhã Gente, é muito barato Porque tem incluso o café da manhã E aqui é a fartura, viu? Vocês viram almoço, né? Então você imagina É só comer mesmo Lindo E é sempre bom agendar também, né? O camping antes, né? Camping, aquela trilha guiada lá Que tem trilha de 5 horas de caminhada Tem trilha de 3 Então é bom agendar Almoço Vou deixar o contato certinho também no vídeo Facebook, Instagram Hidrolandia Park Antes que eu viva outra vez Antes que eu viva outra vez Antes que eu viva outra vez Música Galera, estamos subindo aqui Para mostrar outra área de camping Para vocês Olha isso A vista Que incrível Caramba Olha a vista desse campo Lindo Antes que eu viva outra vez Acampar com uma vista Dessa Num lugar incrível desse Com poças e cachoeiras lindas E com café da manhã 36 reais Vale a pena, hein? Vale a pena, hein? Tá aí algo diferente Para fazer aqui na região da Alto Caparaó Hidrolandia Park Pesquisem aí Vejam lá Instagram Facebook A gente vai deixar o número do zap também Para reserva Muito legal Muito legal Bem diferente Hidrolandia Tem bastante Hidrolandia Park Os pais Fomos super bem recebidos Zé Carlos Beatriz Que são os pais da Carla Então isso aqui tem, olha Mais de 50 anos Essa propriedade aqui E aos pouquinhos Vão sendo Vão sendo mais divulgados Vão sendo descobertos, né? Sim E é ótimo Excelente lugar Vale a pena conhecer Recomendamos Bora lá E compartilha esse vídeo aqui Para mais gente conhecer esse lugar incrível Valeu Até mais Tchau Galera, lembrei Hidrolandia Park fica aqui em Yuna É pertinho do Caparaó A gente vai deixar tudo certinho na descrição do vídeo aí Vamo ver se a gente passa mais em algum ponto aqui no caminho Talvez o posto do Egito Vamo ver Acompanha aí Que a gente já mostra pra vocês Vamo ver Tá muito Não assustar E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.